Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eduardo Aguibob falando aqui. Gente, o negócio é o seguinte, hein? O negócio é o seguinte, eu não sou de me posicionar sobre algumas coisas, mas não tem jeito, a gente precisa falar, né? A gente precisa falar sobre as coisas que acontecem aí no nosso país, ao nosso redor, com o que a gente faz, o que a gente trabalha, enfim. Então tudo é questão de posicionamento, gente. Eu não bolei nenhum texto pra falar que não, você entendeu? Não sou nenhum intelectual, não sou nenhum expert, nada disso, mas todo mundo tem lá os seus posicionamentos, né? E acho que todo mundo deveria realmente colocar isso em prática. E aí o que eu tô querendo dizer com isso, gente? Sobre algo que tá difícil, né, da gente conviver aí no nosso país e que dirá mundialmente, né? Sobre o racismo, sobre o que vem acontecendo aí com o Vinícius Júnior, jogador de futebol. Um cara baita vencedor, né? Moleque já com 22 anos, já tem tudo, já poderia muito bem. Ou seja, a trajetória dele, o trabalho dele, o moleque é novo ainda, tem muita coisa pra viver no futebol. Mas hoje a condição financeira dele, que todo mundo hoje procura, todo mundo almeja, né? Já é bem resolvida, é bem consolidada. Ele poderia muito bem parar de jogar futebol hoje e, ó, os netos dele, os netos, os netos, os bisnetos, estaria todo mundo garantido, certo? Mas enfim, eu não tô falando disso, só sobre dinheiro. Não tô falando de preço, tá? Não tô falando aqui quanto custa ou qual o valor de investimento, não. Eu tô falando de outros valores. Valores, princípios, eu tô falando disso, tá? A minha opinião sobre racismo, galera, o negócio é o seguinte. Eu tento olhar, analisar a situação por um todo, tá? Porque assim, cara, independente da minha cor, eu respiro, eu tenho todos os movimentos, eu posso acordar no outro dia, graças a Deus, né? Eu consigo acordar no dia seguinte, agradecer por tudo que eu tenho passado, tenho todos os movimentos. Não tenho nenhuma deficiência, se é que eu possa dizer isso. E eu consigo fazer a mesma coisa que uma outra pessoa de uma outra cor também consegue. Então, eu, independente do que foram lá atrás, os nossos primórdios, porque, ah, já foi escravo, foi isso. Meu pai era africano, cara. Meu pai era africano, meu pai sofreu pra caramba aqui no Brasil. Sofreu. Mas o que que acontece? Mas, querendo ou não, por mais que isso ainda venha se repetindo, mas eu entendo que o país, ele teve as suas evoluções, né? Tivemos as nossas evoluções aí, em todos os sentidos. Mas ainda tem uma melhoria que ainda provoca isso. E quando isso acontece, essa pessoa, ela quer fazer algo pra se aparecer. Eu sou muito esclarecido com relação a isso. Muito, mas muito mesmo. O que eu não aprendi, o que minha família me ensinou, ele pode te xingar do que for. Pode xingar sua mãe, pode xingar seu pai, pode xingar você. Ele só não pode pôr a mão em você. Ele só não pode pôr a mão em você. Se ele pôr a mão em você, aí ele tá errado. Aí ele perde o direito dele. Ok. Então, eu aprendi isso. Então, cara, na escola era muito bullying, né? Que se chamava antigamente. Era toalha de mecânico, era macaco, era isso, era aquilo, era preto de não sei o que. Preto só tem dois direitos. Primeiro que não tem direito nenhum. E o segundo é abusar do direito que não tem. Enfim. Era um monte de palhaçada, um monte de gracinha. Cara, aí eu nunca liguei. E eu nunca liguei. E graças a Deus, não sou uma pessoa resolvida. Tá muito longe ainda de eu ser uma pessoa resolvida. Eu sei que tem gente aí que tem muito mais intelecto. Tem gente que tem muito mais condição. Mas depende do ponto de vista, cara. Depende do ponto de vista. Você quer olhar o copo como? Meio cheio ou meio vazio? No caso do Vinícius Júnior lá, que aconteceu. Por ele ser um jovem ainda, eu acredito que talvez a atitude dele foi essa, né? De querer falar pra que as autoridades, ou pra parar o jogo, e realmente o pessoal se comover com a situação. Se comover não, né? Tomar uma atitude. Tomar partido da situação. Sendo que a gente sabe que em outros casos, já, por exemplo, Ronaldinho, Romário, quem mais? Outros caras que já foram, Denilson, né? Outros caras que foram, que são de cor, e jogaram lá fora, cara, e viveram. Tudo bem, cada caso é um caso. Mas o que que acontece? O próprio Daniel Alves, quando jogaram a banana pra ele, o que que ele fez? Descascou a banana e comeu. Vê se jogaram banana pra ele de novo. Não jogaram. Então, enquanto tiverem, enquanto estiverem fazendo isso com o Vinícius Júnior, e o Vinícius Júnior querendo, não vou falar querer bater de frente, ele se posicionando, realmente sempre vai ter um ou outro engraçadinho que vai querer repercussão, gente. O que o Vinícius Júnior tá fazendo não tá errado. O que tá errado é a repercussão que dá. Por quê? Porque essa repercussão faz com que outras pessoas queiram aparecer de novo na mídia. Às vezes o cara fala, meu, vou lá, vou fazer alguma coisa com ele, só que eu não vou ser pego. Eu não vou ser pego. Ah, vou fazer alguma coisinha aí, vou xingar, vou fazer isso, fazer aquilo, porque a mídia só fala, 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 mas não faz nada, cara. Então aí tá o problema. Eu elogiava muito ante o futebol europeu. Ainda continuo elogiando e gosto muito mais do que o futebol brasileiro. Acompanho bastante. E eu admirava muito quando a Champions League, alguém invadia lá o campo pra pegar um jogador ou pra abraçar alguma coisa do tipo. A Champions League, a liga ou a organização, eles não mostram lá o policial passando uma baita vergonha correndo atrás do torcedor. Eles vão mostrar lances do que já aconteceu no jogo, eles vão mostrar lá alguns dos astros, né, alguns dos astros lá do futebol. Eles vão fazer isso, cara. E o que que eles estão dizendo com isso? Olha, a gente não compactuou e a gente não vai dar ibope pra esse tipo de situação. Entendeu? Então é isso que deveria acontecer. Cara, não dar ibope. Não tô falando que não tem que tomar uma providência. É diferente, viu? Tomar uma providência é diferente de dar ibope. Tomar uma diferença, tomar uma providência, o que que seria? Torcida lá, organizada, torcida do Valência? Foi constatado mesmo que teve ato racista? Ok, o Valência vai pegar 10 jogos sem torcida e vai pagar multa. Pronto, cara, resolveu o problema. Mas sabe o que que acontece? Às vezes parece que o povo não quer resolver o problema. Porque deixa fazer todo esse tumulto, todo esse escarcel, deixa fazer todo, sabe, todos esses embrólios aí pra chegar na hora, tipo assim, ah, vamos ver o que que vai dar. Ah, não deu nada? Então vida que segue, entendeu? Ninguém caiu matando, não morreu ninguém, não matou ninguém, só ficou no, só ficou na falácia, né? Falácia não, que falácia é mentira. Só ficou só no, 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 no boca a boca? Então deixa pra lá. Vamos continuar fazendo o que a gente quer aí. Então, cara, a minha posição, o meu pensamento é esse. Não adianta fazer todo esse tumulto, todo esse burburinho e amanhã vai continuar do mesmo jeito, porque se for pra gente levantar algumas bandeiras, né? Inclusive a minha esposa tava falando com isso, tava falando sobre isso essa semana. Cara, ah, vamos lá, será que os anões também, eles deveriam levantar alguma bandeira? Porque você sabe as dificuldades que os anões passam? Você sabe os bullies que os anões sofrem? Então se for assim, o, 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 o anão, ele também precisa levantar uma bandeira. Se for assim, quem mais? Ah, a gordinha, que é baita, a gordinha, que é obesa, precisa levantar a bandeira. Cara, o problema aí, o que eu tô querendo dizer, não tá, o que eu tô querendo dizer aí, não é o problema, não é quem que vai levantar a bandeira. Se é o gordinho, se é o anão, se é o preto, se é o branco, se é o verde. Tá como vai ser resolvido o negócio. Tá na ação, tá na, tá na, tá na, tá na, tá no, tá em resolver o problema, né? Não tá no problemenciar porque é preto, porque é isso que é aquilo. Então não tá na ação, não tá na causa, tá na ação, é isso aí. Qual que é a causa? A causa é que ele tá brigando porque é preto. Mas qual que é o, 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 qual que é a resposta? Qual que é o resultado disso daí? O que que vai resultar isso, entendeu? Qual que é a atitude, qual que é a postura? Então é isso, cara, que tem que brigar. É isso. Eu sei, tem muitas pessoas que, tipo assim, meu, ah, meu, cada um é cada um. Cada um tem sua opinião, gente. Eu tô só vindo aqui expressar a minha opinião, mas respeito a opinião de todos, tá? Não é que, tipo assim, não é que, tipo assim, ah, eu sou omisso, que eu não ligo, que eu não me importo. Não, não é nada disso. Porque eu vou mais além, né, disso. Por exemplo, drogas. Quantas famílias aí não perdem pessoas por causa das drogas? O cara entra nas drogas, aí ele passa a ser um viciado, aí ele passa a consumir, vender a família, vende coisas de casa, ele vende tudo pra consumir droga. E isso tá resolvido? Não, não tá resolvido. Então, essa questão do racismo também, cara, tá muito longe de ser resolvida. Tá muito longe de ser resolvida mesmo. Não adianta fazer tumultinho aqui, borburinho ali, não adianta. Ou você toma uma atitude, ou você faz, e pronto, e para. Você vai ver aí os casos de estupro. Estupro tem? Tem? Tá resolvido o caso de estupro? Não tá. E você acha que cessou? Não vai ter mais casos de estupro. Não vai ter mais casos de tipo, por exemplo, sei lá, dessas mortes loucas aí, pai matando filho, filho matando pai. Você acha que não vai ter mais? Então, cara, as coisas acontecem, mas assim, tomar providência mesmo e fazer uma ditadura pra algumas coisas, ninguém faz. Não, vamos ficar aqui na democracia, vamos ficar aqui nesse jeitinho, sabe, vamos levando aí no banho-maria, que uma hora as coisas mudam. Cara, uma hora as coisas mudam pimenta de nada. Daqui a pouco vem uma pessoa ou outra aí com uma atitude ainda mais esdrúxula ainda e mais esdrúxula ainda e faz algo pior. E faz algo pior. Gente, dirigindo no trânsito aqui e prestando atenção não é fácil não. E faz algo pior. Então, o que que acontece? Meu, não adianta falar que tipo, olha, tá vendo o que tá acontecendo com o menino, que não sei o que, isso aqui, gente, não adianta, não adianta. Tinha que ir lá na raiz do problema. Teve esse problema, o pessoal quer resolver? Queremos resolver. Multa lá de não sei quantos milhões pro time, joga sem torcida um campeonato inteiro. Já era, cara. Qual que é o time que vai querer, ou qual que é a torcida que vai querer ficar em casa, se o cara é torcedor mesmo, fanático, por conta de uma situação dessa? Você entendeu? Então, ninguém faz? Continua. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui no Brasil é a mesma coisa. E não é só por atos racistas. Por qualquer situação. O time, ou a torcida organizada brigou, a torcida organizada fez tal coisa, quebrou. Meu, os caras não resolvem. É muito fácil de resolver. Aplica multa, mexe no bolso. A gente sabe o quanto dói mexer no nosso bolso. Às vezes você aceita uma traição, mas você não aceita que tire o seu dinheiro, que tire sua independência. Você entendeu? Enfim, é uma série de coisas, cara. Então, aqui, eu não tô falando que o Vinícius Júnior tá errado. Eu não tô falando que reivindicar atos racistas tá errado. Não, não é nada disso. Só que nada disso vai resolver se realmente, de fato, não se tomar uma previdência prática. Prática. Não adianta ficar só na teoria. Na teoria, meu amigo, não adianta. Não adianta. Então, assim, eu sou a favor disso, tá? Eu até entendo que tem leis aí que você não tem que tomar partido, você não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Mas a mesma lei que manda prender, a mesma lei que manda soltar. Hoje, um vagabundo é preso, o policial vai lá e prende um vagabundo. O policial fica lá preenchendo toda a papelada, não sei se vocês sabem disso. Preenchendo toda a papelada, fazendo isso, fazendo aquilo. O vagabundo, depois de duas horas, três horas, porque é o primário, não tem passagem, tem residência fixa e não sei o quê. Dependendo do que for, ele é solto. E o policial tá lá ainda, cara. Você entendeu? Enfim, uma série de coisas. Também, assim, não vou fazer advogado disso, advogado daquilo. Eu só tô falando a realidade que é. A realidade do Brasil é essa, velho. É essa. Por quê? Porque as leis são falhas. E ele tá mostrando que lá na Europa a lei também é falha, também. Porque, assim, pra muitas coisas a lei funciona, mas pra outras, cara, não funciona. Isso tá errado. Tem que mudar isso daí. Tem que mudar. Eu, 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 graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo, com a minha família, nada. Mas dependendo, ah, sei lá, um cara pegou minha filha e abusou da minha filha. Imagina, gente. Isso não existe. Isso não existe. Ah, eu vou brigar por justiça. Que justiça? Quantas pessoas e quantas e quantas pessoas estão aí, ó, querendo brigar por justiça até hoje, por conta de alguma coisa que aconteceu com elas há anos atrás, e até hoje estão sem aí... Ah, mas aí é justiça divina. Não, gente, aí a gente tá falando de outras questões. Eu sei que, realmente, na íntegra, não se deve fazer nada disso, né? Então deixa que uma hora a pessoa vai, vai se resolver lá com Deus, né? Quando ela for lá pro juiz final, mas mesmo assim, paga os pecados, paga os pecados. Mas aí tem aqueles que falam, é, 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 que na verdade Deus não quer o mal das pessoas. Deus nunca vai castigar uma pessoa por conta que ela matou, porque ela roubou. Cada um sabe dos seus pecados, né? Deus não vai castigar a pessoa, castigar, ó, você matou então aqui, ó, você... Vou tirar seu braço fora. Vou fazer isso. Não, não vai. Deus, Deus, Deus não vai. Não vai mesmo, com certeza. Acidente brabo aqui na marginal, hein, galera? Aí, ó. Motor que é foda, hein, meu? Olha lá. Ó, dois carros parados, motor que é foda. Meu, não tem um dia, cara, que não tem acidente na marginal. É impressionante, é impressionante, impressionante, cara. E, ó, e às vezes você vê assim, ó, né? Nem gente que dirige na rua. É motorista normal. Isso mostra que os motoristas de aplicativo tá ligadão, né? Porque o carro ali não era de motorista de aplicativo, mas tá envolvido motoqueiro. Motoqueiro, cara, é um outro lance aí que eu quero fazer um vídeo aí, só pra falar dos motoca, que eu vou te falar, hein? É outra revolta também. Mas, enfim, galera, só voltando pro lance do Vinícius Júnior aí, é lamentável mesmo tudo isso que tá acontecendo. Pleno século XXI, as pessoas terem esse comportamento, né? Essas posturas. Mas, assim, muita coisa evoluiu, tá? Muita coisa evoluiu. Então, as próprias leis também poderiam evoluir nesse sentido, né? Mas não evoluem. Infelizmente. Deveriam ser mais drásticos. Deveria ser mais drásticos mesmo. Entendeu? Ah, você fez isso, meu amigo, ó. Então, sabe por quê? Porque você tendo uma lei mais drástica, o cara vai pensar duas vezes antes de fazer. Mano, se eu fizer isso e os caras me pegarem, eu tô lascado. Então, eu prefiro fazer o quê? Então, eu não vou fazer. Porque se eu fizer, vai complicar a minha vida. Eu sei que se eu fizer, vai complicar a minha vida. Então, eu não vou fazer. Então, cara, essas questões aí de racismo é complicado. Sabe? Eu não sou a favor de cota. Eu não sou a favor de que tem que ter um espaço pro negro. Meu, porque eu não me sinto diferente de um branco, de um verde ou amarelo. Eu não me sinto. Muito pelo contrário. Se for pra olhar a minha história, a minha trajetória de vida, cara, eu sou muito mais feliz do que muitos outros por aí. Então, e o querendo ou não, cara, você precisa ter conhecimento de você. Você precisa ter a sua estrutura, a sua base. Porque a partir do momento que você tem isso, você não se abala pelas outras coisas. Você dá lá cinco, seus cinco minutinhos lá de revolta, dá. Porque ninguém é perfeito. Mas depois, a vida segue, cara. Depois a vida segue. Então, o que aconteceu com o Vinícius Júnior? Ele parando, fazendo todo aquele tumulto. O legal seria o quê? Para todo mundo, o time inteiro. Gente, falou, beleza, acabou o jogo. Vai pro vestiário. Não, acabou o jogo. Se troca, vai embora, cara. Vai embora. Vai embora. Por quê? Porque aí, pelo menos, dá uma lição na torcida, né? Dá uma lição na torcida. Agora, não fizeram nada disso. Quiseram continuar o jogo. Aí, as leis lá colocam lá uma frase. Contra o racismo. Não ao racismo. Que não sei o quê. E vida que segue, meu amigo. Quando falece. Ó, pronto. Isso aqui é uma coisa que é claríssima. Claríssima, gente. No começo, era até legal. Era até... Nossa, a gente falava. Nossa, um minuto. Olha, tá respeitando. Mas hoje, a gente não vê mais dessa forma. E até mesmo porque não é assim que funciona, mesmo se a gente for pegar na íntegra. Sei lá. Pelé. Pelé faleceu. Pelé morreu. Cara, os próximos jogos que teve, depois que o Pelé faleceu, todo mundo um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio pra lá. Um minuto de silêncio pra cá. Um minuto de silêncio aqui. Um minuto de silêncio ali. Cara, mas um minuto de silêncio que a pessoa faz, é pra respeitar o cara, a pessoa que foi no futebol, o que o cara fez no futebol, enfim. Mas esse minuto de silêncio, ele virou meio que, sabe, banal. Porque não é algo que faz a pessoa repensar. Não faz o cara repensar sobre a vida dele, sobre a vida do próximo, sobre ser uma pessoa melhor. Não é. Sabe por quê? Porque quando o juiz apita, valendo, você vê o tanto de xingamento, você vê o tanto de neguinho aí falando, ah, vai você, sua mãe que é tal, seu pai que é isso, aí é um querendo quebrar a perna do outro, é todo mundo querendo ganhar, meu amigo. Aí é o ganha-ganha. Então, esse lance de um minuto de silêncio ficou banal. Ficou banal. Não existe um porquê. Não existe. Porque se existisse um porquê, era pra mudar jogo após jogo. Era pra mudar jogo após jogo, era pra ser um jogo mais sensato, pra ser um jogo mais sem pegação, sem quebradeira, sem xingamento. Era pra ser assim, pra ser um jogo mais moderno, um jogo mais jogado, se podemos dizer assim. Mas não é. Então, cara, é complicado. Gente, eu vim aqui só pra desabafar mesmo sobre esse caso aí do Vinícius Júnior, porque eu querendo ou não, vindo aqui, mesmo falando que eu não tenho posicionamento nenhum, mas eu acabo me posicionando, né? Me posicionando querendo dar a minha opinião sobre tal assunto, mas não que eu vá levantar a bandeira disso ou daquilo. Porque eu acho que as nossas conquistas, galera, agora é sério, hein? Pega essa visão. As nossas conquistas, não tem que ser assim, ai, eu conquistei porque eu tive uma cota de preto. Eu conquistei porque eu falei não ao racismo. Por que isso? Por que aquilo? Cara, às vezes o próprio racismo tá dentro da própria, dentro da própria galera. Às vezes o racismo, sério, tá dentro da própria galera, tá dentro do próprio preto. Às vezes é o próprio preto que já tem o próprio racismo, ele já é preconceituoso. Enfim, né? Assim como a gente fala das igrejas aí, que o povo vai pra igreja, mas, meu, o povo tá lá dentro da igreja, lá, e são os piores. Você entendeu? E são os piores, então, não dá pra levantar essa bandeira desse jeito aí. Eu penso totalmente diferente. Eu acho que tem que ser tomadas ações, tem que ser feita prática mesmo, tem que ser colocada em prática, pra dar o exemplo, pra não acontecer mais. A partir do momento que fica só no boca a boca, fica só no fala a fala, não adianta, cara. Não vai resolver nada. É o Vinícius Júnior hoje. Amanhã, daqui dois anos, pode ser o Hendrik, quando chegar lá no Real Madrid. Depois pode ser o Enzo. Depois pode ser o Lorenzo. Vai continuar. Vai continuar. Tá longe de acabar isso daí. Se vocês pesquisarem lá atrás, vi a entrevista aí do Davidson, o próprio Davidson, que nem é tão... Mas, enfim, é preto. Até ele já teve problema com racismo. Denilson, você vai ver, Ronaldinho Gaúcho, Romário. De quanto tempo eu tô falando, gente? E até hoje não mudou. As leis não mudam? As pessoas não tomam atitude, uma postura? Vai ficar assim, gente. Vai ficar assim, não adianta. Toma uma postura pra você ver. Ah, teve um auto-racismo dessa equipe aqui. Vai ficar seis meses, seis meses sem colocar a torcida no estádio. Não quer tirar do bolso do cara, mas fica seis meses sem colocar a torcida no estádio. Meu amigo, o clube vai à falência. O clube fale. Você é louco. O clube vai entrar numa draga, numa draga. Imagina o cara jogando fora, jogando dentro, jogando fora, jogando dentro, sem torcida. Imagina. Não, cara. Você é louco. É só fazer isso que pronto, resolve o problema, você entendeu? Mas, enfim, gente. São situações, né? Então, espero que... Se você ficou vendo esse vídeo aí até agora, obrigado aí por você ter escutado aí um pouco da minha opinião, você entendeu? Da minha singela opinião. A gente acha que precisa falar um pouco mais. A rede social tá aí pra isso, né? Pra gente poder se comunicar também. Que, às vezes, de repente, esse vídeo chega em pessoas que, de repente, tá muito distante de mim, né? E, às vezes, pessoas que concordam comigo ou pessoas que discordam, né? Da minha opinião. Assim como eu discordo da opinião de muita gente e concordo com a opinião de muita gente. Entendeu, galera? Mas, ó, obrigado, viu? Segue aí. Tem muito vídeo bacana aí no canal. Tá? Então, você que ficou comigo até agora, muito obrigado. Seja bem-vindo. Se não se inscreveu, já se inscreve. Ative o sininho aí. A ideia aqui é passar conteúdo de padarias, tá? Conteúdo dos aplicativos. Mas é que essa questão do Vinícius Júnior aí foi muito séria. E a gente precisa realmente abrir os olhos pra isso, tá? Abrir os olhos pra isso. Mas o meu posicionamento é o quê? É me inteira mais. É ter mais conhecimento, tá? Ter mais conhecimento. Porque com conhecimento você tem poderes, assim, ó. Incríveis, meu amigo. Incríveis. O dinheiro não compra o conhecimento. Você pode, lógico, facilita. Mas dinheiro não compra. Não compra o seu conhecimento. Quando eu falo conhecimento, talvez eu esteja colocando de forma errada, tá? Dinheiro compra conhecimento. Eu vou lá, pago lá, adquiri um conhecimento. Mas não é isso que eu quero dizer, tá? Eu tô querendo me dizer, tô querendo me referir a outra coisa. A experiência de vida, a conhecimentos, né? Tudo que você aprende, tudo que tá na sua memória. Se você, você ganha dinheiro por quê? Porque tem alguém vendendo o conhecimento. Mas se você não quiser vender, você não vende. E fica pra você o conhecimento. É seu. Você vai falar, por dinheiro nenhum eu vendo esse conhecimento. Existe? Existe essa possibilidade, né? Tem muita gente que duplica, que replica o conhecimento, que essa é a chave do sucesso, é beleza. Mas será que a pessoa, de fato, passa tudo que é de conhecimento dela? Às vezes tem coisa que ela não passa. Tem coisa que é pra ela, pro dia a dia dela. E porque ela entende que ela sobrevive assim. Enfim, gente. Uma série de coisas. Aí a gente já começa a divagar sobre algumas coisas que não faz mais sentido, né? Mas obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto. Um abraço. E ótimo dia, ótima semana. Valeu. Tchau, tchau.